E aí, gostou do campo? Melhor que eu, porque eu já vi na vida disparado, né? Perfeito, o melhor campo que eu já joguei até hoje. Hoje, minha filha, hoje eu vou falar pra vocês, gada, olhe gada! Vai contar, vai fazer a diferença, então na primeira descida, faz o máximo! Corre! Forte! Empurra! Reserva! Mais espertos! Vamos simbateres! Hoje eu vou falar! Vamos lá! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto